Prefácio Se ainda estivesse vivo, como Neil Armstrong gostaria que esta nova edição de sua biografia, a ser publicada perto do aniversário de 50 anos do lançamento da Apollo 11, fosse prefaciada. Sei exatamente o que ele me diria se eu lhe fizesse essa pergunta. Jim, o livro é seu. Você é o autor, não eu. Comece o livro como lhe parecer adequado. Isso é Neil Armstrong em sua essência. Depois que ele finalmente concordou em colaborar comigo para escrever a história de sua vida, e levei quase 3 anos, de 1999 a 2002, para conseguir sua anuência, Neil quis que o livro fosse uma biografia independente e séria. Sentou-se comigo durante 55 horas de entrevistas e concordou em ler e comentar cada capítulo esboçado. Mas nenhuma só vez tentou mudar ou influenciar minha análise ou interpretação. Mantendo a coerência, nunca autografou o livro publicado, para ninguém. O livro não era dele, dizia. Era de Jim. Uma vez lhe perguntei se ele assinaria um exemplar para meus dois filhos. Ele disse que ia pensar. Não voltei a pedir. E ele nunca mais tocou no assunto. É que o livro não era dele para que o assinasse. Isso também era Neil em sua essência. Então, como prefaciar esta edição de aniversário de 50 anos? Meu objetivo é começar este livro com algo que Neil consideraria significativo neste momento que é um marco da história da exploração do espaço. Entre 2018 e 2022, o mundo comemora não apenas o primeiro pouso na Lua, mas dez incríveis missões da NASA, oriundas de um programa espacial nacional jovem e pioneiro, executado com rapidez e êxito extraordinários como parte do épico empreendimento cujo nome por si só se tornou lendário, Apolo. Desde o audacioso voo circunlunar da Apolo 8 em dezembro de 1968 até a missão final sobre a superfície lunar realizada pelos intrépidos astronautas da Apolo 17 em dezembro de 1972, o mundo observou astronautas americanos aventurando-se muito longe de seu planeta e caminhando em outro corpo celeste a quase 400 mil quilômetros de distância. A missão mais marcante, 20 de julho de 1969, dia em que Apolo 11, tripulada pelo piloto do módulo de comando Mick Collins, o piloto do módulo Narbus Aldrin e o comandante Neil Armstrong, realizou o histórico primeiro pouso tripulado na Lua. Depois de muito pensar em como começar este livro, lembrei-me de uma conversa que tive com Neil em 2009, quatro anos depois da edição original de O Primeiro Homem na Lua e ano do 40º aniversário da Apolo 11. Nossa conversa girou em torno de um dos objetos que Neil e Bush tinham deixado deliberadamente na Lua em 1969, um minúsculo disco de silício do tamanho de uma moeda de 50 centavos de dólar com mensagens de boa vontade de líderes de 73 países microscopicamente inscritas. O disco levava também os nomes do presidente do Congresso e dos membros das quatro comissões da Câmara e do Senado responsáveis pela legislação referente à Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, NASA, na sigla em inglês, assim como dos principais dirigentes da NASA, incluindo administradores anteriores interinos. Também estavam gravados no disco quatro textos presidenciais americanos, declarações do então presidente dos Estados Unidos, Richard M. Nishon, e de seu antecessor, Lyndon B. Johnson, citações da Lei Nacional de Aeronáutica e Espaço de 1958, assinada por Witt Desenauer, e o discurso de compromisso de John F. Kennedy ante o Congresso em 25 de maio de 1961, em relação ao pouso na Lua, um homem chamado Thomas Upany, na época presidente da NASA, tinha se correspondido com a líderes mundiais para preservar as mensagens deles, que foram fotografadas, reduzidas a uma escala de 1,200 e gravadas em ultramicrofichas de silício. O disco, deixado pela Polo 11 no Mar da Tranquilidade, na Lua, ainda está lá, dentro de um estojo de alumínio especial. Em 2008, um ano antes dessa conversa particular com o Neio, foi publicado um livro magnífico sobre o disco de silício, escrito por Thay Rahman, um médico da região metropolitana de Kansas City, cuja grande paixão, além da medicina, era a história do espaço. O título era We Come In Pace For A Um Man Kind, Viemos em Paz Por Toda a Humanidade, o belo pensamento inscrito na placa acoplada à escada do módulo na área Agli. No entanto, o tema principal do livro de Thay revela-se no subtítulo, Tune Told Story of the Apollo 11 Silicon Disque História Oculta do Disco de Silício da Apollo 11. Neio e eu recebemos, agradecidos, os exemplares do livro que o autor nos enviou, e foi esse presente que nos levou à discussão sobre o disco e suas mensagens de boa vontade. Neio tinha uma memória surpreendente para algumas coisas e uma propensão natural a esquecer muitas outras que não fossem de seu interesse. Durante nossa conversa sobre o livro de Thay, perguntei-lhe de quais mensagens de boa vontade ele se lembrava, se é que se lembrava de alguma, e aquelas que o tinham impressionado mais. Ele mencionou especificamente três mensagens e resumiu cada uma delas para mim, chegando a parafraseá-las em parte com bastante precisão. Eu não me lembrava das declarações, de nenhuma delas com tanta clareza. Aliás, então escrevi em um bloco umas poucas palavras sobre cada uma, com base no que Neio tinha relatado. As três mensagens de que ele se lembrava eram dos líderes da Costa do Marfim, da Bélgica e da Costa Rica. Quando voltei para casa e peguei o livro de Thay na estante de meu escritório, li com atenção cada uma das mensagens que Neio tinha citado, além das outras setenta. Neio, de fato, escolher a três das melhores. São essas três mensagens de boa vontade de 1969, que a Apolo 11 levou para a superfície lunar e lá deixou em disco de silício há cinquenta anos, a se completarem em 20 de julho de 2019, e ficarão em nossa lua para sempre, como em um memorial, se forem deixadas em paz como deve ser, que, acredito, Neio gostaria que eu transmitisse neste prefácio. De Félix ou Pou, encontrei Maté Boigny, presidente da Costa do Marfim. No momento em que o sonho mais antigo da humanidade está se tornando realidade, fico muito grato à NASA pela atenção ao me oferecer os serviços do primeiro mensageiro humano a pôr os pés na lua e levar as palavras da Costa do Marfim. Espero que, quando esse viajante dos céus deixar a marca do homem no solo lunar, ele sinta como estamos orgulhosos de pertencer à geração que realizou essa façanha. Espero também que ele diga a lua como ela é bela quando ilumina as noites da Costa do Marfim. Desejo em especial que ele retorne a nosso planeta Terra e anuncie como são insignificantes os problemas que torturam o homem quando vistos lá de cima. Que seu trabalho possa, descendo do céu, encontrar no cosmos a força e a luz que lhe permita convencer a humanidade da beleza do progresso em fraternidade e em paz. De Baldwin, Tei Belga. Agora que pela primeira vez o homem pousará na lua, consideramos esse imemorável acontecimento com assombro e respeito. Sentimos admiração e confiança para com todos aqueles que cooperaram nessa realização, principalmente pelos três homens corajosos que levam consigo nossas esperanças, assim como pelos homens de todas as nações que foram seus predecessores ou que os seguirão no espaço. Com assombro, consideramos o poder que foi confiado ao homem e os deveres que lhe têm sido delegados. Estamos profundamente conscientes de nossa responsabilidade quanto às tarefas que podem se abrir para nós no universo, mas também quanto às que restam por ser cumpridas nesta Terra, como trazer mais justiça e mais felicidade à humanidade. Que, com esse novo passo na história mundial, Deus nos ajude a chegar a um maior entendimento entre as nações e a uma fraternidade mais próxima entre os homens. De José Joaquim Trejos Fernandes, Presidente da Costa Rica Junto-me ao desejo de todos os costa-riquinhos no que diz respeito ao sucesso da histórica exploração a ser realizada pela Apolo 11, naquilo que representa o progresso técnico e científico alcançado pelo homem em sua luta pacífica pela conquista do espaço, e naquilo que sua tripulação representa em coragem, vontade, espírito de aventura e criatividade. O enorme esforço científico e técnico empreendido para levar os primeiros homens à lua merece a gratidão da humanidade, porque desse esforço advirão novos benefícios para melhorar o bem-estar da espécie humana. Com fé, esperamos dias melhores para todos os homens se mais tarde se acrescentar a esse bem-sucedido empreendimento e uma nova determinação em favor da justiça e da liberdade, na medida em que correspondem ao respeito devido a cada ser humano, e em favor de uma maior difusão do amor ao próximo, cujos esforços podemos esperar que sejam estimulados pelo espírito de humanidade derivado de uma consciência mais clara e vívida da pequenez deste planeta, que nos serve de casa no cosmos. Como representante da nação costa-riquenha, estendo meus cumprimentos aos heróis da Polo 11 e a todos aqueles que estão tornando possível essa proeza histórica. Quisesse ele ou não que eu fizesse isso, provavelmente não iria querer. Acho que devo deixar a declaração final deste prefácio de aniversário ao próprio Neil Armstrong. Mais ou menos um mês antes do lançamento da Polo 11, Armstrong, a pedido da revista Leaf, escreveu uma reflexão sobre o significado do pouso na Lua, naquele que é com certeza um de seus melhores textos, seria presunçoso de minha parte escolher uma única coisa que a história identificará como resultado dessa missão. Mas eu diria que vai iluminar a espécie humana e ajudar todos nós a compreendermos que somos uma parte importante de um universo muito maior do que aquilo que podemos ver de nossa janela. Espero que ajude as pessoas, por todo o mundo, a pensar de uma perspectiva adequada sobre os diversos empreendimentos da humanidade como um todo. Talvez ir à Lua e voltar não seja em si algo tão importante. Mas é um passo grande e o bastante para dar às pessoas uma nova dimensão a seu pensamento, uma espécie de iluminação. Afinal, a Terra é em si mesmo uma espaçonave. Um tipo singular de espaçonave, já que leva sua tripulação do lado de fora e não de dentro. Mas é bem pequena. E está viajando em uma órbita em torno do Sol. Está viajando em uma órbita em torno do centro de uma galáxia, que está viajando em alguma órbita desconhecida, em algum sentido desconhecido e a uma velocidade não especificada, mas com um ritmo espantoso de mudança. De posição e de ambiente. É difícil para nós tomar distância o suficiente dessa cena para ver o que está acontecendo. Se você estiver no meio de uma multidão, ela parece estender-se em todas as direções até onde é possível enxergar. Você tem que parar e olhar para baixo, do monumento a Washington ou algo assim, para ver que na verdade está perto de onde termina a multidão e que toda a cena é bastante diferente daquilo que parece quando você está no meio de todas aquelas pessoas. Da posição em que estamos no planeta é difícil observar onde está a Terra e para onde vai, ou qual será seu caminho no futuro. Felizmente, olhando um pouco mais de longe, tanto no sentido real quanto no figurado, podemos fazer algumas pessoas darem um passo atrás e repensarem sua missão no universo, para pensar em si mesmas como um grupo que integra a tripulação de uma espaçonave que cruza o universo. Quem conduz uma espaçonave precisa ter muita cautela sobre como tratá-la, como empregar seus recursos e como usar sua tripulação. Felizmente, as viagens que faremos nas próximas décadas abrirão um pouco nossos olhos. Quando você observa a Terra de uma distância lunar, a atmosfera é imperceptível. A atmosfera é tão fina, uma parte tão diminuta da Terra, que não pode ser percebida. Isso devia impactar cada pessoa. A atmosfera terrestre é um recurso pequeno e valioso. Teremos de aprender a conservá-lo e usá-lo com sabedoria. Aqui embaixo, no meio da multidão, você está consciente da atmosfera e ela parece adequada. Portanto, não se preocupa muito com isso. Mas, de um ponto de vista diferente, talvez seja possível entender mais facilmente por que deveríamos nos preocupar. Todas as pessoas que acreditam, erroneamente, que Neil Armstrong era simplesmente um engenheiro nerd ou um simples piloto de máquinas voadoras, incapaz de pensamentos superiores e declarações profundas, precisam refletir sobre esta mensagem para apreciar o brilhantismo desse homem. Neil morreu em 2012. Com o passar do tempo, Os que o conheceram bem compreendem ainda melhor que pessoa rara ele era, como seu caráter e suas realizações foram singulares e o quanto ele nos faz falta. Neste retrospecto, podemos recriar, contemplar, avaliar e prestar um tributo não apenas à sua vida inteira. As duas primeiras edições deste livro narram sua biografia só até 2005, e o prefácio à segunda edição fala de sua morte, ocorrida meses antes, mas ao que será seu último legado. Durante toda a sua vida, em tudo o que fez, Neil personificou as qualidades essenciais e os valores básicos de um ser humano superlativo, comprometimento, dedicação, confiabilidade, sede de conhecimento, autoconfiança, persistência, determinação, honestidade, inovação, lealdade, atitude positiva, respeito por si mesmo e pelos outros, integridade, independência, prudência, bom senso e muito mais. Provavelmente, nenhum outro homem que pisasse em outro corpo celeste poderia representar tão bem o melhor da humanidade quanto Neil. E nenhum ser humano poderia ter lidado melhor do que ele com o brilho intenso da fama internacional ou com a transformação instantânea em um ícone histórico e cultural. Estava na personalidade moderada e modesta de Neil evitar a publicidade e manter a realidade da profissão de engenheiro que ele tinha escolhido. Ele simplesmente não era o tipo de pessoa que busca o que achava ser um benefício e merecido vindo de seu nome ou de sua reputação. Em qualquer análise que se faça do modo sossegado e despretensioso como Neil evoou a vida após Apolo 11, como evitou a atenção pública e a imprensa durante os anos seguintes, não se pode deixar de perceber que ele possui uma sensibilidade especial, Inerente a seu caráter, era como se soubesse que aquilo que ele ajudara seu país a realizar no verão de 1969, o pouso épico dos primeiros homens na lua e seu retorno à terra em segurança, seria inevitavelmente desmerecido pelo mercantilismo gritante de nosso mundo moderno. Suas questões redundantes, toda essa conversa vazia, Em uma esfera profundamente pessoal, Neil compreendia e apreciava não apenas o que de glorioso que tinha acontecido com ele ao pousar na lua com Buzz Aldrin enquanto Mickey Collins orbitava acima deles, mas o que de glorioso que tinha acontecido ao mundo inteiro, a todos nós. Neil foi um dos precursores da equipe que realizou as primeiras incursões da humanidade no espaço distante, e sempre enfatizou o trabalho de equipe de 400 mil americanos, indispensável para o sucesso da Apolo. Ele esteve no topo da pirâmide, sim, mas nada havia de predeterminado no fato de ser o comandante do primeiro pouso na lua onde tornar-se o primeiro homem a pesar a superfície lunar. Como ele sempre dizia, não foi nada além de obra do acaso, decorrente de circunstâncias contingentes. Seja como for, ele fez o que fez e compreendeu bem que sacrifício, que responsabilidade assustadora e que extraordinária inventividade humana lhe custou essa realização. Ele tinha imenso orgulho do papel que desempenhou no primeiro pouso na lua, mas não transformou isso em um número de circo ou em uma máquina de fazer dinheiro. Sob importantes aspectos, Neil preferiu deixar essa fase de sua vida aos livros de história. Foi como se o campeão de golfe Bob Jones nunca mais competisse depois de ganhar o Grand Lão, ou se Johnny Carson nunca mais aparecesse na TV depois de sair de Titanic Show. Não que Neil tenha vivido como recluso depois da Apollo 11, isso é um mito criado por jornalistas frustrados que não conseguiram entrevistá-lo. Depois da lua, ele levou uma vida ativa, com muitas outras realizações, no ensino, na pesquisa, no comércio e na indústria, na exploração. E fez tudo isso com honra e integridade. Como epígrafe para o primeiro homem na lua, escolhi o que me parece uma frase profunda do livro Reflections on the Art of Living, Reflexões sobre a Arte de Viver, do mitólogo americano Josep Campebel. A frase diz, o privilégio de uma vida ser quem você é. Neil Armstrong teve esse privilégio, e todos nós deveríamos ficar felizes pelo fato de as coisas terem acontecido exatamente daquela forma para ele, e para nós. James R. em março de 2018 O privilégio de uma vida é ser quem você é. Josep Campebel, Reflections on the Art of Living O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Tchau, tchau.